Hoje é um dia de muita celebração. É um ano que está terminando e nós estamos celebrando esse lindo programa de bolsas de estudos. Esse evento é um evento bastante importante para o Brasil, para todos nós. É um evento onde a gente consegue juntar doadores e os bolsistas para uma troca de experiências, para um momento de agradecimento entre eles, para que os doadores possam perceber o impacto que eles geram para cada aluno que está aqui, que tem a oportunidade de estudar numa escola como a nossa e para os bolsistas também poderem compartilhar com os doadores e com toda a comunidade as experiências dele. Tudo isso aqui, em algum momento, nasceu de um sonho de retornar para a comunidade, devolver para a comunidade. Isso só é possível pela generosidade de vários doadores que entendem, acham que o programa é importante, acham que o INSP vai fazer um bom serviço, acham que isso de fato vai ter o efeito que todos esperam de dar oportunidade de transformar para melhor a vida de todos. No mesmo evento do ano passado, teve o depoimento de um bolsista, onde ele falou que no dia que o Claudio Haddad anunciou que eles não precisariam pagar de volta aquela bolsa, que seria voluntário e não uma obrigação, ao invés de ter uma dívida financeira, ele estava assumindo uma dívida eterna com o INSP. Uma vez que a gente tem contato com esses jovens, com esses bolsistas e a gente conhece o potencial desse jovem, a gente se encanta e cria uma relação também eterna de doador com o fundo de bolsas e diretamente com esses jovens. Daqui a quatro anos eu quero pagar um bolsista inteiro, eu sozinho. E é isso, acho que isso é um ciclo, tipo, vai ser retroalimentando e o doador tem que olhar e dizer assim, cara, beleza, estou fazendo a coisa certa, sabe? A partir do momento que você conhece o bolsista ou os vários bolsistas ou os seus mentorados, você tem vontade de fazer parte, de pertencer a essa comunidade. Os melhores alunos em classe são bolsistas. Isso me incentiva cada vez mais, me deixa preocupado porque eu acho que estou ajudando um pouco. Precisava de ajudar cada vez mais. O impacto que o INSP causa nessas pessoas que, se não fosse o fundo de bolsa, se não fosse as bolsas, não teriam acesso à instituição, é incrível, é enorme. E isso, saindo da boca dos próprios bolsistas, é muito bonito de ver. De fato, a gente está apoiando uma causa que é uma causa transformadora e tenho certeza que esses garotos aí, essas garotas vão brilhar muito e vão ajudar muito o nosso país. Eu sou muito grata por tudo mesmo que vocês estão fazendo com o JATS, porque o principal é o incentivo da família e a força de vontade também do aluno. E tinha hora que eu até pensei que ele ia desistir, mas ele não desistiu. Ele correu atrás e conseguiu esse objetivo dele, que era estar aqui dentro dele. Antes de ser um exemplo, eu sou uma exceção, porque eu sei que de onde eu vim, tem muita gente que não conseguiu abraçar as oportunidades que eu tive, de ser bolsista tanto no ensino médio quanto agora aqui na faculdade. Então, eu me sinto lisonjeado por ter conseguido essas oportunidades, mas do mesmo jeito com uma responsabilidade nas costas para poder fazer a diferença no mundo.